Bom dia, mulheres! Então vamos ver aqui, ó. Opa, opa, opa! Destruindo o personagem da sua infância. Na minha infância? Galerinha, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de desenho. E dessa vez o vídeo vai funcionar pra galerinha. Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de desenho. E dessa vez o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Nós temos duas roletas. A primeira sendo um personagem... Coitada da peste, né, mano? O último vídeo da Rebeca quem foi um monstro. ... e a segunda sendo uma característica desse personagem. Característica. Característica. Olha as características. Olha as características, mano, que esse cara botou, mano. Mano. ... personagem. E aí a gente vai ter que desenhar o que cair nas roletas. Enfim, é basicamente isso. E bora pro vídeo. Vamos lá, eu vou jogar a primeira roletinhas. Coragem, o cão... O cão covarde. Vamos ver o que será o coragem e o cão o quê? Morto. Meu Deus, cara. Não, desenha ele em versão zumbi, tá ligado? Ah, tá. Não é pra desenhar um cachorro monstro. Ah, pode ser ele monstro também, uai. Ah, cara, acho que eu vou me dar bem nesse desenho aqui. O coragem, ele é fácil de desenhar. Ó, essa aqui vai ser referência. Começar pelos olhos. Os olhos dele é meio assim, né? É assim. Meio oval. Ixi, agora esse chão tá aí. Ó, o olho tá feito, hein? Ó o gato. Esse miadinho gostoso do olho fez. É pra entrar, né? É quente. Cara, é difícil desenhar essa porra, cara. Não, ele falou isso aqui é mais fácil. Caraca, não tinha que ser fácil. Cara, que já tá desproporcional. O olho é bem maior. O olho tem que ser bem maior. Eu tô fazendo ele zumbi, igual tu falou. Eu acho que você tá desproporcional, cara. Ah, pá, agora tá ficando igual a ele, ó. Eu botei o nariz e começou a ficar parecido. Mas o olho era pra ser maior. Sim, que é uma das características... Eu embolei tudo. Meu Deus. Porque é uma das características marcantes dele, né? Daí tá pra ver. Meu tá tudo bugado também. Ah, não. Não tá bugado, meu só tá meio diferente. Aí, ó. Agora tá virando coragem, ó. Cara, isso vai ser complicado. Eu acho que o meu erro é ficar olhando muito pra referência. Isso aqui não tá certo. Não, foda-se, gente. Foda-se a referência. Eu não vou olhar pra referência. Eu vou fazer o coragem do meu jeito. Do jeito que eu imagino ele, beleza? Tá bom. Eu tô tentando fazer ele zumbi aqui, mas... Eu apaguei tudo que eu fiz e tô recomeçando do zero. Mas agora vai ficar bom, eu juro. Vai! Eu tentei fazer um osso aqui, só que a pata dele também não ajuda. Porque parece um osso também. Parece mesmo. É porque olhando pra ele assim parece que é fácil. Já aparece já. Sim. Mas a forma dele é muito específica. Não é tipo o Bob Esponja, que é só um quadrado, tá ligado? Ele, tipo... É muito específico a forma do corpo dele. Hum. Não. Então, qualquer coisa diferente deixa de ser coragem. Entendeu? É isso que eu quero dizer. É, tá. É verdade. Se tu desenhar, tipo, um nariz num lugar diferente, já vai deixar de ser coragem com covarde. Vai virar outro cachorro. É, o meu assim não tá tão parecendo, né? Não tá parecendo coragem, normal. É fácil de fazer, né? Só... Opa. Opa. Aí, ó. Aí, ó. Opa. Eu consigo fazer o pé dele, viu? Ah! Ah! Meu Deus! Meu é. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu vou começar a pintar o meu já. Já? Já. Salute. Salute. Adeu. Mano! Que da hora! Cara, o da Rebeca é muito bom, mano. Ah! Que da hora, cara. O da Rebeca é muito bom. Eu tenho que fazer esse cérebro, só que não ficou parecendo muito um cérebro. Ficou assim, cara. Tá igualzinho o cérebro. Ah, mano, nesse aqui eu perdi. Muito bom. Tu perdi todos, Kleber. Ah, eu fiz ele mesmo. Ele fez um... Ele normal. Ele fez normal. Um zumbi andando por um lugar assim, abandonado. Parece que ele tá hipnotizado, né? É. Eu acho que faltou, sabe o quê? Faltou machucado nele. Tipo, você botou cicatriz, cérebro pra fora e tal. O meu ficou muito limpinho pra ser um zumbi. Meu Deus. Mas dá pra entender qual é a coragem, ó. Não, dá pra ver. Votem aí nos comentários qual a coragem é a sua. Ah, qual será? Vou girar a próxima roleta. Qual será que ganhou? As meninas superpoderosas. O quê? O quê que elas vão tá fazendo? Meu, eu tenho medo dessa roleta. Cobre. Não, é gordo. Gordas. Ei, bom, 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 bom. Cara, ué, tem que ter... Isso é legal, isso é legal. Pô, tem que representar também o pessoal mais cheinho, pô. Isso não é modofobia. É representatividade, galera. Cara, esse aqui vai ser mais fácil. Porque elas são só uma bola, a cabeça delas. Ó, essa aqui é a primeira. Ó, daqui a pouco ele tá dizendo que é difícil. A minha tá muito linda, cara. Imagina. Isso vai ser lindo. Mano, o olho é muito gigante, cara. Sim, o meu ficou muito estranho. Ah, eu tenho que fazer elas gordas, né? É. Porra, é... Nada quanto a gorda. É que eu não sei dizer... Sem ofender. Não consegue falar sem ofender. É gorda mesmo, cara. É gorda. Cheinha. Então, nada quanto a gorda, gente. Meu pai é gordo. É gorda, é gorda, é gorda. Isso vai ficar muito bonito, cara. Cara, eu não sei como é que eu vou desenhar isso. Vou desenhar do meu jeito. Dá a gente ter jeito aí. Eu também tenho que desenhar do meu. Olha lindinha, cara. Ai, coisa bonita. Ó, consegui fazer ela mais cheinha, eu acho. Mais cheinha? Agora que eu percebi que isso daqui ficou parecendo a teta dela. Gente, isso aqui não é teta, não. Isso aqui dá pra ser a mão. Eu tava na dúvida no começo se era um teto ou uma mão. Só que eu pensei, não. O que ela vai refazer é uma mão. Não vai fazer uma teta. A mão dela. Eu vou refazer isso. Eu vou refazer porque tá muito igual uma teta, cara. Ah, eu fiz a minha com pescoço. Ela não tem pescoço. Você tá falando que não tem pescoço, é isso? É. Não. Exatamente. Não tem direito a ter pescoço. Não, direito tem. Não vai ter. Não vai ter isso. Tu literalmente falou isso. Cara, eu falei que as meninas superpoderosas não têm pescoço. É isso que eu falo. Ah, saiu bem. Ainda bem que elas têm o mesmo corpo, né? Daí dá pra dar ctrl-c, ctrl-v, só mudar o copinho. É verdade. Eu não pensei. Caralho. E elas tudo na mesma pose. É verdade. Eu acho que ela ficou meio vesga. A minha também. Eu vou copiar e vou colar três. Pronto. Agora eu tenho as três minhas superpoderosas aqui. É, Bega, foi muito inteligente. Isso tá ficando muito bom, cara. Ai, caralho. Caraca, tu fez até um cenário. Caralho. Ah, elas não são tão gordas, né? Elas são gordinhas. Eu fiz elas só cheinhas. Ah, elas não tão gordas, gordas. Tá bonita, tá bonita. Cara, ficou bonitinho. Tu só copiou o mesmo corpo, né, cara? Foi. Ainda bem, elas são iguais, né? É, uai, só muda o cabelo e a cor. Pra que perder tempo desenhar? Pois é. Esse daí é o meu. Meu Deus. Meu Deus. Não tem nem comparação, né, bicho? Não tem nem comparação de um pro outro. Detalhe, a... É lindinha ou florzinha? A ruiva ali, tá ligado? É, florzinha. A de cabelo laranja, se você for ver no desenho de referência, ela tem o cabelo atrás dela, né? O cabelo dela é comprido, vai até os pés. Só que... Essa ali é florzinha, né? A florzinha tá rosa ali. Mano que não dá pra ver o cabelo. Ela tampa, cara. Cara, esse eu não sei dizer que invencou, não, hein? Eu não sei dizer. Parece que engolhou a melancia. Ô, isso daí é gordofobia, Rebeca. Não. Todos os copos são lindos, tá? Eu sei, cara. Eu não falei isso. Próxima roletadas. Bob Esponja. Gozado. Tem coisa mais fácil de desenhar? Bob Esponja o quê? Vamos ver. Pobre. Pobre. Bob Esponja pobre. Eu quero ver o da Rebeca. Como seria um Bob Esponja pobre? Sei lá, fazer ele pedir no esmolo. O que acontece procurar Bob Esponja pobre no Google? Por Esponja Bob. Caralho. Meu Deus. No próprio desenho já tem, já. No próprio desenho já tá feito. Cara, esse eu vou desenhar sem referência, porque, porra, é o Bob Esponja, né? Não preciso de referência pra desenhar um retângulo. Como que eu desenho uma mão segurando uma caneca? Olha no Google. Pega a referência do amor desenhar uma caneca? Boda. Nossa senhora, eu tô fudido pra desenhar uma mão. Eu não sei desenhar uma mão normal, imagina. Nossa senhora. A gente tira pela outra. Se você não sabe desenhar uma mão, tu faz isso aqui, ó. Beleza? Beleza? Meu Deus. Caralho, tu fez um buraco dele realmente fundo, cara. É que ele tá pedindo isso no mal. É 3D? Não, mas os buracos dele, geralmente, o desenho é só uma manchinha. Você realmente fez um buracaço. Caralho, tadinho. É 3D? Você ficou melhor. A rua. Eu acho que o teu ficou muito mais emoção, tá ligado? Tu fez a roupa dele toda fodida. Eu não. O meu, tipo, ele ficou bonitinho a roupinha. Eu gostei do carro da rua. Tá ligado? Eu gostei do carro da rua. Você ficou melhor. Gostou do cenário? Nossa, que lindo foi o truque feio. Eu gostei, pô. Caralho. Se você visse um boba esponja desse, tipo de nismos, daí eu doava dinheiro. Tá dando um chute. Que isso? Oxe, cara. Momento patrocínio. Tem que doar dinheiro, cara, pros pobres. Rapaziada, me enviem pix. E bora pro vídeo. Agora, o último personagem. Pica-pau. Vambora, vambora. Pegando fogo. Meu Deus. Ele já tá meio que pegando fogo, né? Acabando dele ver mim. É verdade. Todos os ruivos estão pegando fogo. Você tá sendo xerrofóbico agora. Não, tô falando pica-pau. É difícil expressar hoje em dia, né, cara? Se eu ofender. É foda. Eu vou desenhar um pica-pau biruta. É por isso que eu tento ofender todos mesmo. Pra mim é o favorito, cara. Sim, eu também. Nossa, ele era o capeta, cara. Esse pica-pau, velho. Eu gostava. Muita gente não gosta dele, não, mas eu gostava. Cara, esse filho da puta. Vai ser ele mesmo. Sempre quis ver ele pegando fogo, esse merda. Eu começo o quê? Pelos olhos? Qual que é o bagulho? Ah, sei lá. Vou começar pelo bico dele. Meu Deus do céu. O quê? Não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não sei se isso vai virar o pica-pau, tá? Meu Deus. O meu também tá todo bugado. Rapaz, o da Rebeca tá bom. Como que o meu tá? Se tu tivesse vendo o meu, você não falaria que o seu tá bugado, cara. Pera aí, não. Vou consertar isso, pelo amor de Deus. Consertar não, né? Aí refazer. Tu consegue, vai. Eu não consigo. Tu consegue. Ó, o olho eu já sei fazer, tá? O olho eu tô desenhando direitinho. É isso, é. Não tá, não. Porque é um menor que o outro. Era pra ser um menor que o outro. Meu Deus. Meu Deus, cara. É esquisito, porque ele tem uma boca e um bico ao mesmo tempo, tá ligado? Eu não consigo. Meu Deus. Meu Deus. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Cara, eu acho que isso que eu pego a desenho que eu já fiz. Meu Deus. Tá tão ruim assim. Cara, ruim não descreve o que que isso aqui tá. Ah, ele tem um pescoção, né, velho? Puta merda. Nem eu tô entendendo. Tá, deixa eu te aguentar isso, pera aí. Mano. Agora vem aqui. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Eu já tô pintando a meu YouTube. Porra, já? Já. Cara, como é que eu vou desenhar esse braço fudido, cara? Foda-se, ele tá assim, ó. É isso aí. Ele tá desesperado. O Kleber só queria encerrar o vídeo. O meu não foi desesperado, não. Eu fiz uma coisa diferente. Ah, bom. Mas ele tá pegando fogo. Como é que ele não tá desesperado? Você vai ver. Você tá bem, cara? Dois lados, velho. Você teve uma crise. Eu já falo que foi mal. O meu gato tá no meu colo, aí tá espirrando. Isso daí é alergia a gato, gente. Ela tem alergia e tem duas gatas. Meu Deus. E ela quer ter mais. Eu ainda vou ter mais suco. Vai, ó. Vai não. Não. Não vai. Eu vou ter... Eu vou ter o Menecum. Meu próximo gato vai ser o Menecum. E ele vai se chamar Elvis. E esse daí ela não vive não, viu? Vai sim. Meu Deus. Meu ouvido. Ai, foi mal. Saúde. Ai, meu Deus. Meu Deus. Olha, viu? Não os drogas. O que isso teve com droga, porra? Ela só queria dar um aviso. Meu Deus. Ela só queria dar um avisozinho. Foi mal. Foi mal. Tem certeza que você quer ter mais um gato? Tenho. É que só ataca às vezes, sabe? Não é o tempo todo. Mas quando ataca... O meu tá bem simples. Ah, que foda! Eu fiz ele de cabelo de fogo. Simples nada. Tá muito lindo. O do Kleber que foi pro caralho. Ficou muito criativo, cara. Ficou muito foda. E o Pica-Pau-Binduco ainda. O do Kleber foi do caralho. É. Eu não sei muito bem desenhar fogo, né? Olha o do Kleber. Na real, eu não sei muito bem desenhar. Ficou mais ou menos assim, ó. Pera. O fogo tu pegou da internet. Ele pegou, ele pegou. Ele pegou, ele pegou. Eu botei fogo, PNG, desenho. Cara, eu já ia elogiar teu fogo. Porra, olha o contraste do desenho do fogo e do desenho do Pica-Pau. Tu acha que a mesma pessoa que fez o Pica-Pau foi quem desenhou o fogo? Sei lá, mas que é estilo. Porra. Já pensou? Eu só sei... Eu não sei desenhar nada. É só desenhar fogo. Ah, cara. Nesse aqui tu vem... Na real, acho que todos de hoje... Todos, né, irmão? Cara, tu foi muito mais criativa. Não, o do Bob Esposito ganhou. É verdade, o Bob Esposito foi bom. É. O do Bob Esposito foi bom mesmo. Mas, enfim, diga aí nos comentários qual foi o melhor coragem, o cão... Da Rebeca. Morto. A melhor menina superpoderosa... A da Rebeca. O Bob Esposito... Eu achei o teu. Da Rebeca. Eu, na minha humilde opinião, a Rebeca venceu, cara. Mas o do Bob Esposito ganhou. O do Bob Esposito eu já achei que eu gostei. Achei criativo. Hoje eu tava meio fraquinho. Hoje eu tava meio... Meio descriativo, tá ligado? Ele estava sem... 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 Qual é a palavra? Esqueci a palavra. Sem. Qual é? Eu vou esquecer a palavra? Ah, enfim. É isso aí. É isso aí. Eu tava sem... Esqueci a palavra. Eu nunca vou saber com o que eu tava, cara. Tchau. 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 Acabamos.